Olá amigos telespectadores do nosso canal Brasil dos Esquecidos, o seu canal cultural aqui do Norte de Minas Gerais. Estou aqui no Vale do São Francisco, que é uma cidade muito boa, aqui a 15 quilômetros daquela serra ali, Parque Nacional Caveira do Peruassu. Estou aqui também a 15 quilômetros de Projeto Jaíba, o nosso maior projeto de irrigação da América Latina. E também a 60 quilômetros de Januária, 27 da aldeia São João das Missões, que é cidade. E eu estou aqui numa pracinha que hoje está bonito, né, para chover, aquela formação ali. Ali é a região do leste, ali fica o Parque Nacional Caveira do Peruassu. Estou aqui numa pracinha que está em reforma, ali está o posto de gasolina. E aqui a gente tem uma lanchonete, tem uns banquinhos aqui para as pessoas ficarem. Hoje está nublado, é um novembro aí, né, tranquilo aí. Aqui tem as lojas, tem uma avenida aqui também, tem aqui uns prédios aqui, prédios mais ou menos aqui. Tem umas pessoas aqui que aproveitou a pracinha que está em reforma já, e as pessoas já montaram suas barracas aqui para os camelorros, né, aqui da região. Que a prefeitura dá uma autorização para as pessoas, né, ganhar o seu, o seu, o seu ganha-pão, né. E as coisas estão muito difíceis. Então, até aqui, eu quero mostrar para vocês. Aqui é o movimento da cidade de Itacarambi, norte de Minas Gerais. Todo mundo que está fora aí, pode ver, né, tem as motos encostadas aqui. Aqui está as lojas, né, não vou fazer propaganda para a loja nenhuma, mas eu vou mostrar a parte de baixo, a loja. Porque eu não estou ganhando nada com isso, mas eu vou mostrar o que é que tem de bom. Vou mostrar as coisas boas, né. As lojas aí, elas têm que pagar os seus, seus, suas propagandas, né. Então, está aqui a praça, essa aqui é a avenida. Olha, ali na frente está o hospital, está bacana a cidade. Vamos dar uma chegadinha até lá, né, para a gente ver. Um pouquinho só para vocês conhecerem. Olha, está passando aqui a abertura. Aqui é a Nia Walfs, do canal Brasil dos Esquecidos. Vou sair fora dessa placa aqui, para não fazer propaganda para ninguém. Aqui eu estou ao lado do hospital, hospital da cidade, Gerson Dias. E aqui, ó, gente, a famosa Rua Januária. Olha o meu ali, ó. É o nosso futuro. Olha lá, o amigo passando ali. Cleuber, nosso amigo Cleuber Show. Grande repórter e cantor da nossa cidade aí. Nosso amigo. Quem quiser contratar ele aí, é só chegar aí. Cleuber Show. Então, gente, aqui, ó. Estou mostrando para você. Olha, olha que beleza de avenida. Olha, essa aqui é a Avenida Juca Nascimento. Essa avenida, ela vai assim, bonita, até lá, na... Já saindo lá, pô, para Brejo de Santana. Olha lá a pontinha da Serra do Cardoso, lá no Parque Peruassu. Então, estou mostrando para vocês aqui. As belezas da cidade de Itacarambi. Já estão reformadas aqui. Começaram a plantar umas palmeiras novamente aqui. Só que essas palmeiras aqui é aquelas que não crescem muito. Mas eu estou mostrando para vocês aqui a beleza. Igual estou mostrando aqui as... As barraquinhas aqui das pessoas que vendem as coisas. Mas tem muita coisa ali. Tem uma lanchonete à noite que funciona ali. Ali está o antigo caíque, que está desativado. E aqui é a Niel Alves, do canal Brasil dos Esquecidos. O seu canal cultural aqui do norte de Minas Gerais. A gente está sempre postando aquilo que tem de bom. Tem de bom na cidade. As belezas, né? A gente mostra os lugares que as pessoas frequentam mais. Então, aqui, eu estou chegando aqui no cruzamento aqui. Já da Avenida Frutal. Que desce para... São João das Missões de Manga. Que aqui continua sendo... Usando pela BR-135. E aqui, gente, olha a continuação aí bonita. Que legal, rapaz. Aí a Avenida Juca da Cimento, que sai para o brejo. Olha a avenida bonita aqui. Essa aqui, continua usando ela para a BR-135, porque não tem contorno na cidade. Então, usando essa avenida aqui. Aqui é a Avenida Juscelino Kubitschek. Beleza, né? Aqui é Niel Alves, para o canal Brasil dos Esquecidos. O seu canal cultural daqui do norte de Minas Gerais, Cidade Itacarambi. Segue a gente aí, se inscreve no nosso canal. Vocês vão ver bastante coisa que a gente está postando aí. Valeu! Tchau! Tchau!